Olá, meu nome é Cláudia e sou o blog Viajando com Papel e Tinta E no vídeo de hoje estaremos falando sobre a trilogia Os Executores do Brandon Sanderson Então, vamos começar? Essa trilogia é composta por Coração de Aço, Tormenta de Fogo e Calamidade Eu conheci a escrita do Brandon Sanderson através de Coração de Aço Esse foi o meu primeiro contato com o autor E essa obra veio na minha caixinha do Turista Listerales E eu peguei o livro pra ler, simplesmente me apaixonei Principalmente no ano passado eu concluí essa trilogia E eu vou estar falando sobre ela de uma forma geral, sem dar spoiler Essa história é ficção científica, o público dela é infantil de venil Então a gente vai ter uma linguagem mais tranquila, mais voltada pra esse público Porém, algo que eu gosto bastante é que o autor não subestima o seu público Ele traz discussões bastante interessantes Discussões complexas sobre a humanidade, sobre a bondade, sobre a maldade, sobre o perdão, sobre a aceitação De uma forma que esse público consiga captar a mensagem E é simplesmente sensacional Nesse universo aconteceu um fenômeno que eles chamam de calamidade Depois desse fenômeno algumas pessoas desenvolveram poderes Passaram a ser chamadas de épicos Mas ao contrário do que muitos esperavam Essas pessoas não usam seu poder para ajudar ninguém Não usam seu poder para o bem Elas se tornam super vilões Egoístas, megalomaníacos, totalmente consequentes Essa é a história narrada em primeira pessoa pelo David E ele teve seu pai assassinado por um alto épico O coração de aço Após a morte do seu pai, ele dedica sua vida a entender como funcionam seus poderes A descobrir as fraquezas E tentar eliminar o maior número de épicos que ele conseguir E o seu grande desejo é se juntar aos executores Que também tem seu objetivo E através desse plot, o autor vai desenvolver a sua narrativa Ele vai inserindo novos temas ao longo da sua jornada E os começos dos livros servem mais para isso Eles costumam ser mais lentos, sem tantas cenas de ação E esse ritmo que começa um pouquinho mais lento Vai acelerando, atinge um nível frenético do meio por fim da história Então do meio por fim, o bicho pega, cobra fuma, cata cai O pau pega, tudo acontece De um jeito assim que fica impossível você abandonar a leitura Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa história Do senso de humor utilizado Mas esse senso de humor, essa linha narrativa As escolhas que o autor fez me agradaram bastante O final eu gostei muito Foi um final bastante interessante Que vai abrir infinitas possibilidades de ampliação desse universo Que a forma com que ele concluiu essa história permite isso E isso é sensacional E isso foi feito sem esquecer esse arco narrativo que ele escolheu para contar Pois ele não deixa nenhuma ponta solta Nenhuma grande pergunta sem resposta Temas sociais e filosóficos abordados nessa obra Eu achei extremamente interessante E feito de forma assim, primorosa Que casou muito com a história O autor não ficou naquela mesmice que poderia ter sido Na minha opinião, ele foi muito além Trazendo vários questionamentos super válidos e muito interessantes Um dos pontos que eu mais gostei dessa obra foi o senso de humor Em vários momentos eu gargalhei E foram muito nonsense Muito engraçados Aquele tipo humor nonsense de filme de super herói E o autor trazia esse humor E também essa inversão de papéis Eu achei sensacional Gostei muito E a escrita do Brandon é simplesmente maravilhosa Super envolvente E essa história começa com um dos melhores prólogos ever O começo de coração de aço é simplesmente fantástico Depois de elogiar bastante Eu vou ter que falar um pouquinho dos pontos que me incomodaram E um desses pontos foi o final mesmo Não que o final em si tenha me desagradado Mas ele renderia mais páginas Alguns pontos eu achei muito abrupto E eu tenho certos problemas com essa situação Eu gostaria que o autor tivesse detalhado mais É um jeito tão fantástico que ele termina As saídas que ele encontrou para essas situações Foram muito boas Porém, aconteceu de forma um pouco abrupta Eu gostaria que tivesse se estendido um pouquinho mais E essa é a minha única reclamação com relação a essa obra Algumas pessoas reclamaram do relacionamento amoroso Que ocorre na história Porém, isso não me incomodou Já que não tomou o protagonismo da narrativa Nós tivemos um desenvolvimento dessa questão dos superpoderes Que é o foco da narrativa Para mim foi muito bem desenvolvido Então essa questão do envolvimento amoroso não me incomodou Se você gosta dos gêneros de super herói Essa é uma trilogia que eu super recomendo para vocês Que eu tenho certeza que você vai gostar dessa trilogia Então é isso Espero que vocês tenham gostado Beijos e até a próxima Tchau